O instrumento musical que você procura é aqui na 4A Music, claro que aqui tem promoção pra você, teclado ARK, modelo 518, 230 reais. Outro teclado ARK, só que esse no modelo 558, 235 reais. Agora olha só o querido Yamaha, modelo E243, por 565 reais, mais um Yamaha pra você, que é o E333 957 e agora um top também, é esse Yamaha PSR E423 por 1.569. Se você procura microfone, é claro que há 4A Music tem pra você, microfone sem fio por 590 reais, esse modelo que tá na sua tela também tem mais uma opção por 490 reais. Agora se você procura um modelo com fio, também tem no valor de 138 reais, vários modelos, várias opções. Vem pra 4A Music aqui na rua Padre João Alvarez, número 588, Vila Galvão, telefone 34290900. Compras acima de 300 reais, você parcela em seis vezes no cartão, vem pra cá. Compras acima de 300 reais, você parcela em seis vezes no cartão, vem pra cá.